Com o tema A Prevenção Deixa o Tempo a Seu Favor, o evento discutiu a importância do cuidado preventivo quanto ao câncer de mama. O câncer de mama é a doença oncológica que mais acomete e mais leva a óbito as mulheres, de uma forma geral. E a gente sabe, e ao longo dos anos a gente vem repetindo sobre isso, que a prevenção traz o tempo a seu favor. Por quê? A prevenção faz com que você seja capaz de ter um diagnóstico mais precoce da doença. E tendo uma vez o diagnóstico sendo precoce, a possibilidade de cura, ela ultrapassa os 90, 95% de cura. Conforme o Inca, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres do mundo. No Brasil, ele perde apenas para o melanoma e responde por cerca de 28% dos casos novos da doença a cada ano. A atividade faz parte da campanha Outubro Rosa, de alerta e prevenção à doença, que acomete milhares de mulheres no Brasil. Felizmente, o índice de cura é muito alto, em torno de 30% só dessas mulheres que vão a óbito por causa da doença. Ou seja, em média, 70% das pacientes se curam da doença, basicamente devido a duas questões. A questão do tratamento e a questão, claro, dessa iniciativa que está sendo feita aqui hoje, que é a prevenção. Então, conscientizar toda a população que, apesar da doença ser muito incidente, ser muito frequente, o índice de cura é muito alto. E um dos fortes pilares que a sociedade tem a relação com é justamente a prevenção. A questão do tratamento já é uma coisa mais científica, mais na questão de pesquisa. Mas a prevenção, a sociedade tem uma importância muito grande no sentido da prevenção. Além da participação de colaboradoras da cooperativa, o evento foi aberto ao público. Cláudia já venceu a luta contra o câncer de mama. Hoje, ela é presidente do grupo de assistência e apoio ao paciente oncológico na cidade. Falar das dificuldades do tratamento, mas que é possível superar. Hoje, a gente sabe que muito mais pessoas se curam do câncer do que morrem dele. Não é mais uma sentença de morte. E o GAPO está aí para apoiar nesse momento difícil, através de ações que promovam o bem-estar, a autoestima. A gente tem apoio psicológico, gratuito, jurídico. A gente oferece arteterapia e uma série de atividades para dizer que você que está em casa, que está fazendo tratamento, você não está sozinho. A gente está aqui, lhe oferecendo as mãos para caminhar junto durante esse tratamento e deixar tudo um pouco mais leve. Esse evento, essa mesa redonda, faz parte da nossa programação de todo mês de outubro. E ela conta hoje com a presença de três profissionais da área, um mastologista, Dr. Ricardo Lair Franco, o oncologista, Carlos Eduardo Ferreira e a presidente do GAPO de Poços de Caldas, Cláudia Rocha. O GAPO é um grupo de apoio aos pacientes oncológicos e ela tem uma atuação brilhante aqui em Poços e nos ajuda muito em nossos trabalhos. Então, essa mesa redonda tem como finalidade informação. Hoje, quem detém informação consegue resolver grande parte das suas situações.